E o Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira uma portaria diminuindo de 15 para 10 dias o prazo de afastamento dos trabalhadores com casos confirmados do novo coronavírus, suspeitos ou que tiveram contato com casos suspeitos. O texto assinado em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência diz ainda que o período de afastamento pode ser reduzido para 7 dias caso o funcionário apresente resultado negativo em teste por método molecular ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato. A redução para 7 dias também vale para casos suspeitos desde que o trabalhador esteja sem apresentar febre há 24 horas, sem tomar medicamento antitérmico e também com a melhora dos sintomas respiratórios. O documento atual diz que na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, o empregador pode adotar a seu critério o trabalho teletrabalho, o trabalho à distância, como uma das medidas para evitar aglomerações. E veja agora os dados do Boletim Epidemiológico de Guaxupé. E veja agora os dados do Boletim Epidemiológico de Guaxupé. E veja agora os dados do Boletim Epidemiológico de Guaxupé.